Oi, oi gente! Tudo bom? Hoje o vídeo é bem rapidinho, eu tô gravando em um horário incomum, então tá um pouco de barulho na rua ainda. Na real, eu nem ia gravar vídeo, eu só tava testando uma paleta pra eu poder vir depois contar pra vocês o que eu achei dela. Só que eu acabei ficando um pouquinho brava. Só um pouquinho. Eu nunca demorei tanto tempo na vida pra fazer uma maquiagem. Essas sombras me deram um trabalhinho desnecessário, que eu fiquei bem brava. É de uma marca que eu sempre tenho um pezinho atrás. É a marca da famosa base de R$10,00, que também não deu certo pra mim. Eu vejo tanta gente falando bem, e aí vou eu usar e não dá certo. Aí eu fico tipo, meu, o problema é comigo, como é que é? Eu estava animada pra testar essa paletinha aqui, da Ruby Rose. Essa é a Be Butterfly. Ó, eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Olha só, tem cores bem bonitas. Eu acho essa paleta linda. Sinto falta de mais marrons, mais mates. Mas até então, tudo bem. Eu usei hoje cinco sombras pra fazer esse olho. Essa bem clarinha aqui, esse marrom mais quente, esse marrom mais escuro, Esse tom de ouro, meio esverdeado, amarelado, lindo. E esse verde aqui também. Até então, eu só tinha passado o dedo nas sombras, né, pra ver a pigmentação. São sombras bem bonitas e pigmentadas, só que elas são bem esfarelentas, tá? Eu não vejo problema quando uma paleta esfarela um pouco e tal. É normal. Só que essa paleta esfarela muito fácil. Ó. Sabendo que ela esfarela tão fácil, Eu já deixo a pele super bem preparada, com bastante pó. Porque se cair alguma coisa, que cai pra caramba, Não vai manchar minha pele, tá? Só que o que me deixou muito chateada, É que ela não consegue construindo o esfumado, sabe? Quando você coloca uma sombrinha mais clara, Uma intermediária, uma mais escura, Ela vai manchando. Ela não pega uma em cima da outra, é muito difícil, tá? Então, assim, é uma paleta que, pra você trabalhar com ela, Você vai ter que ter muita paciência. E vai ter que aprender a lidar com ela. Ó, eu fiz esse olho com a paleta, Eu vou deixar pra vocês o vídeo, tá? Ele até que ficou bonito no final. Mas eu vou mostrar pra vocês, na prática, O que eu tô falando, tá? Primeira coisa é, Tem que passar a pó transúcido abaixo dos olhos, E aqui no cantinho do nariz também, Porque essa paleta faz sujeira. Usei um corretivo líquido, Pra uniformizar bem o tom da pálpebra, E poder começar esse olho. Eu vim com esse primeiro tom aqui. Vocês podem ver, ó, faz sujeira. E aí, eu vou no côncavo todo. Aí, vocês podem ver que eu tô tentando tirar a cor, né? Mas ela não tá vindo. É bem sutil, assim, muito sutil. Já que a cor não vem, eu vou trocar de pincel, E pegar esse marronzinho aqui. Olha só, esse até que pigmentou, E esfumou bem. Só que ele ficou bem clarinho, né? Agora, com o pincel menorzinho de esfumar, Eu venho com esse marrom mais escuro, Bem no côncavo, Pra aprofundar bem, E dar uma esfriada nessa cor. Uma coisa que eu reparei, eu não gostei, É que, assim, eu queria esse marrom mais concentrado, Só que ele espalha muito fácil, sabe? Então, vou subir um pouquinho mais com ele, Já que ele espalhou. E vou aplicar ele no cantinho externo. Sempre pegando mais sombra, tá? Porque ela demora pra ficar na cor intensa, Igual tá na paleta. E eu tenho a impressão de que mancha com muita facilidade. Olha como tá. Ai, misericórdia! Bom, vou colocar esse marrom escuro também no cantinho interno. Tentar dar uma esfumada geral aqui. Aqui eu achei que ficou manchado, tá vendo? Por que que acontece isso aqui, ó? A sombra, ela não funciona muito bem pra construir camada. Com o próprio fixadorzinho que vem na paleta, Eu vou fazer esse detalhe aqui no centro do olho. Meio que limpando, né? O marrom. E eu quero ver também como vai ser a aderência dessa sombra com o fixador. Eu tento colocar essa sombra em cima do marrom aqui no canto, E ela não fica. Dá pra ver? Ixi, Maria, cara! Acho que eu vou... Ixi, meu Deus do céu! Vou pegar mais um pouco e colocar desse lado também. Deixando um espacinho aqui no centro. Eu molhei o pincel pra ver como que a sombra se comporta com o pincel molhado. E eu achei ela bem bonita, viu? Na verdade, o que tá me incomodando muito é que esse marrom aqui ficou super falhado, ó. Tô triste, não tô feliz. Então eu vou tentar molhar o pincel pra ver como que ele se comporta agora. Acho que agora ele pegou um pouquinho melhor, né? O problema também é que molhado ele não esfuma, ó. Eu fui tentar esfumar e tô tirando a outra sombra. Então... Eu juro que eu tô tentando fazer essa maquiagem dar certo, sério. Eu acho que eu não vou mexer mais, tá? Porque eu tô com medo. Olha o tanto de pó que caiu. Agora é a hora que o pó translúcido salva a nossa vida, ó. Agora pra fazer a parte de baixo eu também apanhei porque não pigmenta. É muito difícil. Ainda mais porque já tá selado com pó aqui embaixo. Então eu volto com o fixador de sombras pra aplicar abaixo dos olhos. Senão a sombra não pega. Aí eu vou pegando aos poucos aquele marrom escuro e eu faço toda a parte inferior do olho. Pego um pouco dessa sombra que é meio dourada, meio amarela, meio doida. E coloco aqui no meio e vou esfumando, tá? Bom, mas como vocês puderam ver, ela é uma paleta bem difícil de trabalhar. Depois eu ainda vou tentar usar outras cores, mas eu creio que seja a mesma coisa. Que não dê pra ir construindo muito. Acredito que essa paleta seja mais pra você usar as sombras sozinhas, assim, sabe? No máximo um esfumadinho marrom em cima e acabou. Porque se você for tentar construir muito sombra em cima de sombra, vai começar a manchar. E é muito difícil arrumar isso. Como vocês puderam ver no vídeo, muitas vezes eu molhei o pincel pra deixar a sombra na cor que eu queria. Porque eu tentava construir e ela acabava tirando o que já tinha. Então molhando o pincel eu conseguia quebrar o galho. Só que depois que você molha a sombra, é mais difícil de esfumar, né? Então acaba que dá uma manchada e tem que consertar, vem com mais sombra por cima. Olha, é bem difícil, viu? Vou mostrar mais algumas cores pra vocês no dedo. São cores bem bonitas. Essas duas sombrinhas aqui eu acho que não pigmentam quase nada, assim, bem pouquinho, tá? No dedo até que elas estão aparecendo bem, mas quando passa pro olho é bem difícil. Essa aqui é uma cor impossível, porque, ó, você passa o dedo, olha o que acontece. Então é isso, gente. Se você aí que tá assistindo já testou essa paleta, ou alguma outra dessa linha, porque eles têm várias, conta aqui pra mim nos comentários o que você acha, se você gosta de todas as cores, se você tem problema com alguma. Eu acho bem legal esse tipo de interação, porque aí quem vem atrás de resenha pode ver o que outras pessoas pensam também, né? Que às vezes eu não gostei muito, mas você pode amar. Depende muito de gosto, depende muito se você vai querer fazer uma maquiagem mais simples, usando menos sombras, ou algo mais elaborado que precisa construir, né? Tipo eu, que fui tentar construir cor. Então eu acho que é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal pra ver os próximos, e ativa o sininho pra receber notificação quando eu envio um vídeo novo, tá bom? Que o YouTube safado não manda. Então eu tenho que pedir... Isso aí. Então eu tenho que pedir pra vocês ativarem esse sininho pra receber notificação, tá bom? E me segue no Insta também, porque sempre que eu posto vídeo novo, eu faço uma publicação lá também. Um beijão, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.